Nós estamos de volta, hoje, conversando sobre pesquisa, a importância dessa pesquisa para o sistema agrário todo, tanto regional quanto para outras regiões, né? Aquela regional de onde você está e aquilo que você descobriu, pesquisou ali na sua região, que pode ser aplicado também em outros pontos. Para isso, nós estamos aqui com os professores Paulo César Timoassi e Cláudio Costa. O professor Paulo César Timoassi é o coordenador do curso de agronomia em Jatai e o professor Cláudio, ele é o coordenador do núcleo de pesquisas. Você ia falando? É, mais um apelo também, né? Que, às vezes, as pesquisas nossas aqui, elas estão tendo uma dimensão nacional, ela está transcendendo as divisas aí, o regional está chegando, em muitos casos, em diferentes posições do país. E, às vezes, a gente não consegue fazer com que essa pesquisa chegue ao produtor daqui da nossa região. Uma das fontes é aqui, é fazendo, é demonstrando isso, fazendo, fazendo. Venha participar conosco, porque é uma coisa, é justa e é vera, né? Nós só conseguimos ajudar quem quer ser ajudado. Quem não dá as caras que está precisando de alguma ajuda, a gente não consegue ajudar. Então, o produtor, ele é sempre, a gente sempre fala que o produtor, ele deve estar aberto ao novo, ele deve ficar de olho. Se ele não confiar muito naquilo que foi apresentado, e mesmo que ele confie, faça os testes em parcelas, dentro da sua propriedade, faça da sua área também, um experimento. Não de 100% da sua área, é claro, né? Que daí, se não der certo, você vai ter problemas graves. Então, você vai fazendo gradativos. Porque com isso, é uma maneira de pegar e aplicar esse experimento, é uma maneira de conhecer mais, de ter intimidade com aquele resultado, não é, professor? Sim, é uma forma também. E lembrando que sempre procurar deixar uma testemunha, né? Essa questão da testemunha. A universidade também, ela está aberta a ir até a propriedade, a levar aquelas orientações de acompanhar uma aplicação, um experimento desse, uma pesquisa dessa. Com certeza, que eu acho que nós não podemos ficar presos somente ao FG, lá na Regional Jatair, né? Porque, vamos dizer assim, nós temos uma variedade muito grande de tipos de solos, condições diferentes. Então, o interessante seria nós estarmos, então, fazendo a implantação dessas pesquisas também, em áreas de produtores, para a gente estar tendo essa variabilidade aí, para ter uma maior confirmação dos resultados, para que possamos estar apresentando algo consolidado pelos produtores, né? O nosso produtor aqui, ele pode entrar em contato com a Faculdade de Agronomia e fazer essa? Olha, eu tenho uma área aqui, se você tiver interesse. Com certeza, eu acho que pode e deve entrar em contato conosco. Estamos de portas abertas nas mais variadas áreas, como a gente disse anteriormente, para tentar auxiliá-los aí a resolver possíveis problemas que eles possam estar tendo aí na atual safra ou em safra anteriores aí, para poder estar mitigando esses problemas aí, nessas áreas. Olha, através do nosso site, que é o sucessonocampo.com.br, você, de qualquer lugar do Brasil, vai ter acesso a uma série de matérias, reportagens, que nós já fizemos dentro da universidade, trazendo resultados, experimentos, o manejo das plantas daninhas por supressão, a adubação verde, polinização de milho, o plantio de gabiroba, enfim, tem muita coisa que nós fizemos ali, eucalipto, tem muita coisa mesmo. Isso nós estamos falando somente na área da agronomia, porque a agronomia, além da graduação, ela tem também a pós-graduação, né, que traz pesquisas extremamente relevantes, muito bacanas. Mas, e quem está longe e quer buscar um pouco mais desses resultados? Tem um site, tem um e-mail, tem um número de telefone, que ele passa a fazer contato, para ele ver esses resultados, para ele ter acesso a artigos, a essas pesquisas? Nós temos, na pós-graduação, praticamente ficam todas as dissertações realizadas, as pesquisas que geram uma dissertação, fica disponível. No próprio site da agronomia, nós estamos também, vamos buscar, estabelecer, disponibilizar os materiais, os resultados desses trabalhos de conclusão de curso, que nada mais é do que uma pesquisa científica. Então, ou seja, a gente gera ali, só nessa questão de pesquisa científica, por aluno de graduação, orientada pelos demais colegas, por todos nós lá, né, por essa equipe, cerca de 20, 30 por ano de pesquisa. Então, às vezes, acaba sendo bastante interessante. Tem muito material que vai atender. Diversas áreas, não é só numa determinada área, mas em várias outras. Também tem uma diversidade ali bastante interessante. Então, quer dizer, pode ter um estudante, pode ter um consultor, pode ter um professor, um produtor rural de outras regiões do Brasil, que ele quer ver ali o que foi feito e compreender um pouco mais. Às vezes, no estudo, numa análise de solo, uma questão foliar, nutrição, tudo, né? Em todas as áreas, tem a pesquisa. Praticamente, a gente ali está, como já enfatizamos, né? O time está bem, a equipe está boa. A gente fica muito feliz por isso, porque está muito legal mesmo. E nós estamos aqui privilegiados, porque nós temos sempre esse time para trazer a informação para o produtor. Porque, para o sucesso no campo, também, assim como o professor está colocando, que só tem importância a pesquisa, se ela chegar para o produtor rural, nós também só temos importância que, se tivermos informações para passarmos para o nosso público. E quem é o nosso público? É o produtor rural. Não importa a atividade que ele exerça dentro desse segmento, não importa o tamanho da sua propriedade, o chacareiro. Nós já tivemos, buscando informações de chacareiros, para chacareiros, que a gente vai lá e ele mostra, olha, meu pé de melancia, certa vez foi isso que aconteceu. Estava lá com uma série de problemas. Levamos para um consultor, não era a especialização dele a fruticultura, ele buscou com outros colegas e trouxe a solução e foi até aquela propriedade. Por isso que a gente sempre fala, se você tem alguma pergunta para fazer, pode mandar para nós. O nosso WhatsApp é 1-649-9988-4400. Você pode mandar a sua pergunta para nós, pode fazer a fotografia, enviar que nós vamos levar. A gente pode levar lá o professor Paulo de Moacir. O professor pega e fala assim, não, esse aqui não é a minha área, mas eu sei quem é. Ele já leva e a gente vai trazer as soluções para você. Essas pesquisas regionais, elas contribuem com esse desenvolvimento, com essa profissionalização aqui. Aí essa região não fica necessariamente só Jatai, ela fica uma região bem abrangente, não é, professor? Isso, na verdade, a grande maioria das pesquisas que nós desenvolvemos é para atender mais especificamente o sudoeste goiano, uma área mais abrangente do que apenas Jatai. Então aquela dúvida, aquele questionamento de alguém em Rio Verde, Montevidio, Caiapônia, Mineiros, enfim, ela é atendida aqui também, né, essa demanda? Com certeza. Nós temos uma equipe especializada lá que com certeza pode estar atendendo a demanda de todos os agricultores. Assim como você falou, desde os pequenos até os maiores produtores. O pequeno, às vezes, ele tem essa necessidade, ele tem uma carência maior de assistência técnica e ele acaba se sentindo em alguns momentos até inibido de buscar uma informação. Ele tem toda a liberdade de buscar essa informação dentro da universidade, né? Nós não estamos falando aqui que a pesquisa é para o grande, ele é para o pequeno também. É para todos os segmentos. Nós estamos lá, tem profissionais que atuam especificamente com a agricultura familiar. trazendo, buscando conhecimento. E a agricultura familiar que nós estamos falando é daquele pequeno produtor. Do pequeno, daquele agricultor mesmo de áreas... De assentamento, de chácara, de sítio. Então seja, ali praticamente hoje a gente está conseguindo cobrir de A a Z, que a gente fala, né? A gente está preparado para tudo ali. Nessa questão da polinização, que nós já fizemos matéria lá com o professor Edésio, era da pós-graduação e a produção de híbridos para a agricultura familiar, para desenvolver híbridos resistentes com custos mais baixos. Então, quer dizer, tem essa preocupação também, né? Em atender quem tem um poder de investimento mais alto e quem está precisando de um produto mais barato e que produza também. Exatamente, ali a gente está aberto. Nós somos uma universidade federal e a universidade federal estamos abertos para atender a todos os segmentos que necessitarem de conhecimento. Não é uma área ou outra, não. Está aberto mesmo, é para fazer o que... Para o agendamento, nós já estamos aqui perto de... E chegarmos no final, já estamos chegando no fim do nosso programa. Para o agendamento, quem quiser visitar, pode trazer um grupo de estudantes, pode trazer... que às vezes tem em Caiapônia, tem em outros municípios, em Altaraguaia, que quiser trazer. Tem um número de telefone que pode entrar em contato? Seja lá o produtor sozinho ou seja para algum grupo? Eu vou passar o número do laboratório onde eu coordeno. Certo. 3606... Lembrando que o nosso prefixo aqui é o 64. 64. 3606... 8241... Então, vamos colocar aqui embaixo. É o 64. 3606... 8241... 8241... Pode entrar em contato. Por ali, a gente... Chegando, a gente consegue... Nós damos um jeito de organizar e de... Ah, deixa o convite também para as universidades que querem trazer alunos para conhecer, fazer visita. Estamos abertos também, né? Porque às vezes a estuda em uma outra universidade, fala, vamos fazer um intercâmbio, vamos lá conhecer. Estamos lá. Estamos à disposição. E olha, se você ligar em algum momento e não atender, continue insistindo, tá? Porque o laboratório não é 100% do tempo que tem gente lá dentro. Ele está em funcionamento. Porém, às vezes a equipe sai da sala onde o telefone está, né, professor? Costumo dizer que o meu laboratório onde me encontra mais é no meio da roça. É no campo. E esse número não está atendendo lá no meio da roça. Então, e a partir das 7 da manhã já pode ligar também, né? Porque o professor começa cedo. Começa cedo. A gente já está adaptado a fazer isso. Não vai cedo para lá. Eu quero agradecer a participação de vocês. E nós estaremos acompanhando. Sempre que vocês estiverem lá, cada resultado, pode nos convidar que nós vamos trazer essas informações para o produtor e para o nosso público. Exatamente. A gente está finalizando também. Fica aí o apelo de tentar ver os produtores se sensibilizarem também, de colaborar conosco. Porque, às vezes, a gente está tirando do bolso para fazer uma pesquisa que é de interesse dele. Ele poderia estar contribuindo conosco lá também para dar um apoio. que a gente pode começar a desenvolver cada vez mais pesquisas. E conte com sucesso no campo para isso. Professor Cláudio, obrigada. Eu que agradeço, Fabela, o convite estar aqui com você participando, juntamente com o professor Paulo César Chimossi. Obrigada.